E aí galera, agora tá gravando, aqui eu tô falando e eu tô aqui pra jogar Gartic, não sei se apareceu pra vocês, mas isso aqui apareceu no Discord, entrou no Discord do canal, eu tô aqui pra, eu não sei se eu falei, mas tô aqui pra jogar Gartic, blá blá blá, vamos lá. Vamos entrar aqui numa sala personalizada, eu tô aqui pra, eu tô jogando porque eu tô com vontade, e é isso, tô cheia, vamos lá, meu Deus do céu, não entendo o seu futebol, anime, futebol, Eu não assisti muito, eu não conheço, tipo, eu assisto bastante anime, só que eu conheço muita coisa, tipo, eu não conheço tanta coisa assim. Vol Champion, blá 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 blá, nossa senhora, sai, sai daqui, sai daqui BTS na lua, sai daqui, vamos tirar, sai daqui, longe de mim. Eu conheço só as coisas antigas do Clash, vamos ver ali, eu vou procurar do Cartoon, velho, sei lá porquê, porque eu tô com vontade. Eita, dois, eita, o Discord aqui me atrapalhando, olha que delícia. Vamos dar salas padrão, então, é que eu só, entra no Discord do canal, eu tô falando, só vou mandar aqui pra minha amiga que eu discordo do canal. Eu não sei se tá aparecendo pra vocês, mas, eu tô aqui no Discord do canal. E eu vou mandar isso aqui pra ela. Ai, ai. Tomara que não esteja aparecendo. Porque, não salvou a minha senha aqui. Mas, se eu ofereci, pelo menos, eu sei isso. Vou poder me contatar, tá, eu lembro. Tá bom, ahn, salas padrão, vamos ver alguma padrão aqui. Alimentos não, anima, não, desenho animado, não, calma, filme não, tá louco. Quase não conheço de filme, mano. Oxi. Copiei. Vamos lá. Não vou mandar. Colão. Calma, eu vou só mandar o Discord aqui pra uma pessoa aqui. E aí, eu já presto atenção na partida, galera. Invite. Copy. Continua. Calma, que que é isso, mano? Eu sinto que eu conheço, mas eu não tô reconhecendo. É, eu acho que eu não conheço. Aí, pronto. Agora, ó, aqui, é... Como é que eu escrevo isso? Acho que é assim que escreve, o desenho é bom. Ah, então é... Nossa senhora. Ah, tá. Desse Mickey Mouse, velho. Tô ali no meio da partida, é isso que dá. Calma aí. Beleza. Ah, Fê... Oliveira, três. Pulo uma vez. Ah, tá. Beleza. Um choro saiu. Esse e o Iki já não foi, mano. Sei lá, velho. Ele acertou. Tá. Isso é um... Círculo. Provavelmente uma cabeça. Vocês ouviram as barras? Não, não... Não liga, não. A venda. Que acertaram, Wotafunk. Isso é um hipopótamo. É um cavalo. Vai ver... Ah... Sei lá, mano. Pepe legal. Acho que esse é o nome do... Nossa, já sei. Acho que esse é o nome do cavalo. O que é que eu vou ficar pra isso aí? Ai, ai. Sou demais. Mentira, eu só fui vendo as respostas dos outros que deram errado aí. Eu já... Dei uma ideia. Se vocês tiveram ouvindo algumas coisas em fundo, não liga não. Ah, minha memória é horrível, então... Eu não sei se eu já falei. Que isso, Jesus. Do céu, mano. Beleza. Só falta esse... Sei lá como é que fala isso aqui. E... Nicole Kilt. Eu acho que... Nossa, essa Nicole Kilt não... É tipo aqueles carotard que entra e não fala nada, mano. Não gosto. Boa raiva. L.S. Muttler venceu. Ah, tá. Achei que era pra clicar aqui. Beleza. Já entendemos o que esse cara venceu agora. Vem de... Prodiz. Underline Prodiz. Vem de... Vamos lá. Vai logo. O que é isso, mano? É um Bob Esponja. O que é isso, mano? Já sei. Yes. Adventure Time. Aí, se vocês quiserem ver vídeo de gangue e bisse aqui no canal, vai ter... Tipo... Eu vou gravar. Vou pegar a captura do Xbox. Vai ter só 5 minutos, que é isso que essa captura deixa. Se alguém souber como é que aumenta. E entra no Discord. Come agora. Ou mais tarde, depois do vídeo. Tá, mas... Tipo... Aí eu vou transferir pro OneDrive. Aí eu pego aqui no computador. Beleza? Aí eu posto aqui pra vocês os vídeos. Eu baixei Darksiders 1. Depois eu baixar o 2. Que eu tenho no Game Pass. E a Wars... Wars não sei o que... Edition. Meu amigo disse que é tipo... God of War muito louco. E o cara entende de game, mano. Então, né? Vamos confiar. Sanicoli Qt, mano. Pelo amor de... Mano, esse... Esses caras devem ser aqueles babacos que entram. Nossa, eu tenho raiva desses caras. O desenho tá muito bom. Os caras só entram pra ficar enchendo a sala e pra ninguém poder... Conseguir obra de arte, mano. Se for assim, não entra caramba. Caraca, mano. Tô bravo contigo. Acho que cadê... Ah, não, esquece. Eu ia perguntar quem que foi a primeira... Tipo, uma rodada pra desenhar, mas... Ursinho Peter. Acho que tá meio atrasado, meu. Helsing Garupuka. Putz gr... Que que é isso, mano? É... KND é a turma do bairro, velho? Ah! Já sei. South Park. Yes! Ai, ai. Eu tô no mesmo lugar que esse Gilson, isso aí. Ai, eu tô com o Twitter temporário aí, velho. Aí, cês me seguem lá. Não, calma. É que eu acabei bloqueando o meu Twitter real. Porque... Eu troquei. Eu fui lá e... Nossa! Ele tem um... Nossa, eu ia rodar minha idade aqui. Ai, eu... Nossa senhora. Fiquei muito bravo. Putz gr... Aí, eu fui lá e troquei. Achei que o cara tava desenhando uma coisa errada. Ali, mano. O título disso aqui vai ser só Gart, que mano. Erick Cartman. O cara escreve o nome do bicho, mas não escreve o nome do desenho. Pelo amor de Deus. Porcaria do nome do desenho. Aí, aquela... Aí, aquela... Seu que cuti saiu. Que cuti... Sei lá como é que fala. Aí, tem essa Gabi... Gigi... 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 O que que é isso, mano? Então,garia do desenho. Gigi... Não sei lá. Só vou ver que que é isso, mano. perdi a ver, mas que que é isso, mano nossa senhora estão vendo isso, mano que que é isso, mano, ah tá macaco louco como que, ah tá piccolo yes não é macaco louco, pessoal esse tio santo deixa eu ver aqui tá falando vamos lá, né, velho vamos lá, eu tenho até as sete hoje nossa, temos quanto tempo já temos 13 minutos de vídeo mas é a vida macaco é piccolo isso aí não é um macaco louco, mano pelo amor de Deus é silvano gamer 14 carly e david luca sei lá acho muito estranho que é porque eu peguei na foto hoje é perfil, mano deixa eu pôr alguma foto na internet aleatória O aleatório Vamos lá O cara nem começou Um círculo O cara fez um círculo E os caras já estão Curirinho Garou Aqui é uma bola Com um bagulho Nossa senhora Só falta Sei lá Minim 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 Sei lá Que que é isso Capitão Planeta Tô tentando de tudo Eu tenho uma situação Que isso Clube Penguin Mano Eu entra Putz Eu entra num de Minecraft Nesse vídeo Porque esse canal Que é de Minecraft E eu sei tudo de Minecraft Agora eu quero saber o que era Mano Vou só ver o que era E a gente já sai Calma Desenho animador Fogar 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 E aí galera Vou ficar sem saber Eu sou curioso eu vou fazer alguma troca enquanto isso velho porque não dá pra cortar nesse negócio o desenho japonês da garoto de cinco anos é tipo um lozinha só que de de japão sei lá vamos ver o tempo nem tô contando aqui velho aí importo em português muda não sei como é que é português jesus do céu a gravito da nossa senhora eu entrei tá com a nossa ainda tem tem bastante tempo relaxante vamos lá vamos lá o 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 que que é isso é vara o que que é isso é vinha pela vez todo um manjo de minecraft né é vaca é igualzinho a vaca igualzinho eu já tava andando na rua encontrou uma vaca igualzinho a essa eu moro no meio do mato para saber ele tá bom e eu acho que o cara não tinha feito esse cara aí não tinha feito o trocadinho com nome não quando escreveu vida queria acho que ele queria dizer que era vida sei lá mano é é é craft tables é mesa é ovelha é vaca sei lá é porco já sabia pelo menos esse aqui eu vou saber desenhar né galeria o que eu acredito que me foi então no discórdia e o amante deus o link tá na descrição e aí antes corte clica na descrição vocês entenderam que eu tô de esperado Terra é grama é a segunda certa namorada do amor eu não sei nem que é amor velho se souberem do que sou próximo próximo árvore tronco madeira o cigarro a tocha como é tocha tocha de redstone achei que eu tava escrevendo tocha errada mano e eu tava me sentindo o cara mais burro do mundo velho tocha tocha a tocha é a rende zero um bagulho assim é uma amiga minha assiste eu acho que esse é o nome se eu não tiver enganado né velho porque eu eu sou o otaku mas tem muitos animais que eu ainda tô cagando para eles porque eu sou muito tem cinco minutos velho tá dizer o mãe e deixa eu acabar meu vídeo tem cinco minutos eu tenho mais cinco minutos só que deixa eu acabar o vídeo aqui aqui ó este aí faz aqui a perninha deste do herobar e que bloco de redstone não 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 calma botou errado aí vamos lá e faz a cor de pele de pele eu vou vou eu vou usar isso aqui ó tá e vai ficar bem feia aqui mas é a vida aqui aí pintou o olho dele de branco eu sou muito burro eu sou muito burro eu vou pegar qualquer cor aqui velho que essa cor que eu tava usando aqui aí aí pintou o olho dele de branco branco ó o olho dele é branco ó o olho dele é branco ó ó presta atenção neste detalhe e calma neste detalhe nós estamos horrível com o mouse né olha que desenho bonito com a bosta esse desenho tá eu só cansei de jogar eu vou ter que sair daqui a três minutos então é isso galera entrei no discórdia nós falou e tchau com a bosta eu vou ter que sair daqui a 30 minutos isso aí com a bosta eu vou ter que ir